Amigos da Rede Amparo, boa tarde, é com imensa alegria que nós chegamos então a nossa última live, fechando então o nosso programa semanal de exercícios para pessoas com Parkinson. Hoje nós completamos a demonstração de 50 exercícios em duas pessoas, sempre na versão padrão, um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais fácil. Então hoje a gente vai fazer com muita alegria essa última live, fechando então o programa, com exercícios para o andar, para o caminhar, que a gente já conversou, que é uma das queixas mais comuns, mais frequentes das pessoas com Parkinson. Às vezes, mesmo antes do diagnóstico, as pessoas já percebiam que os passinhos estavam menores, o jeito de andar estava mais lento, os braços já não balançavam naturalmente da mesma forma e isso com a progressão da doença tem uma tendência aí se agravando. Então é muito importante que se você já tem alterações na marcha, você faça os exercícios para melhorá-las e se você ainda não tem, faça os exercícios da mesma forma para preveni-las, certo? Hoje nós vamos encerrar então, como a gente fez por toda essa semana, com os exercícios que seriam os mais desafiadores, seriam os mais difíceis dentro de cada categoria. Então, semana passada a gente andou em círculo, na semana retraçada a gente treinou o virar, a volta e hoje nós vamos treinar mais um ponto muito importante, que é agora a divisão de atenção durante o andar. Então hoje nós não vamos usar o metrônomo que a gente vinha andando, que a gente vinha usando em todas as nossas demonstrações, porque hoje a atenção já vai estar despedida com uma outra tarefa. E uma outra tarefa envolvendo os prazos, para que a gente fique próximo de uma situação do dia a dia. Então a gente já dividiu a atenção, a parte da memória, quando a gente falava de animais ou de frutas, ou a gente contava, então a gente já fez alguns exercícios para dividir a atenção entre uma tarefa motora e uma tarefa mental. E hoje nós vamos fazer uma coisa mais complexa, que é nós vamos dividir a atenção, então, durante o andar com uma tarefa, com uma outra tarefa, para os prazos, para os membros superiores. E para isso nós vamos precisar de diversos materiais que você tem em casa, tá certo? Então, de novo, o nosso compromisso, o nosso compromisso que você use apenas materiais que tenha na sua casa, mas hoje a gente vai usar diversos materiais. Bom, primeiro, a questão fundamental dessa tarefa vai ser com que você faça com a maior variabilidade possível. Ou seja, nós vamos dar várias opções para que você tente todas elas. E enquanto você estiver fazendo o exercício, o ideal é que você vá mudando, para que seu cérebro não se acostume, para que a cada tentativa, as condições mutem. Então a gente vai tentar explicar para vocês um pouquinho qual é o conceito, e aí você tem outras coisas que você tem em casa, você vai tentar adaptar esse conceito. Então, primeiro, nós vamos fazer algumas tarefas que envolvem, enquanto você anda, você segurar uma bandeja. Opa! Tem muita coisa aqui no meu copo. Então, para isso, nós vamos precisar de bandejas com duas características. Primeiro, bandeja maior, tá certo? Só que, sem borda. Por quê? Porque essas bandejas, elas são mais difíceis, porque as coisas podem cair dela, tá certo? Então, essa bandeja aqui é para aquelas pessoas que vão ter um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque você vai ter que prestar mais atenção para impedir que o que está aqui em cima da bandeja caia. Ou você pode botar por uma bandeja que tenha borda. Por quê? Porque está aí a sua atenção vai ficar menos presa aqui na bandeja. Por quê? Porque o que tiver aqui na bandeja, mesmo que ele escorregue, ele não vai cair no chão. Sempre de materiais que não quebram, para que não corra o risco de você sofrer nenhum acidente, tá certo? Então, bandeja grande, com borda ou sem borda. Tá aí, nós vamos mudar para bandejas pequenas. Pandejas pequenas, também de materiais que não quebrem, então não pode ser prato, tá certo? O mesmo conceito. Primeiro, bandeja sem borda, que é mais difícil porque o que está aqui em cima pode cair. Ou bandeja com borda, que é mais fácil de equilibrar, porque as bordas vão impedir que o que está em cima caia no chão. O que você vai usar em cima da bandeja? Você vai usar, então, aqui, por exemplo, uma caneca plástica, tá certo? Que você vai usar tanto em uma bandeja quanto em outra. Vai usar essas carrafas plásticas também, a gente já falou, carrafas que não quebrem, essas carrafas, de diferentes tamanhos. A carrafa mais baixinha é mais fácil de equilibrar. Se precisar, vocês podem colocar água aqui dentro da carrafa, porque ela fica mais pesada e daí ela vai ficar um pouco mais fácil de equilibrar, tá certo? Ela vazia, fica mais difícil. Ou você vai poder usar uma laranja, por exemplo, porque a laranja, ela é cilíndrica, então, o que vai acontecer? Ela vai tentar arrolar mais na bandeja, é mais difícil você mantê-la equilibrada. Então, pode ser uma laranja, pode ser um limão, em substituição à bolinha, tá certo? E a outra coisa que nós vamos usar vai ser um quarta-chuva. Qualquer quarta-chuva, que também a gente vai andar segurando o quarta-chuva. Muitas vezes meus alunos me perguntam se a gente não pode treinar conhecendo uma pessoa com Parkinson, a andar mexendo no celular, escrevendo uma mensagem no celular, ou procurando alguma coisa na carteira, ou procurando alguma coisa na bolsa, ou lendo algum papel. E eu sempre respondo que não. Por que nós não devemos treinar as pessoas a fazer isso? Porque a gente não deve fazer isso no dia a dia. Se a gente treina a pessoa durante o exercício, a pessoa pode, no dia a dia, se esquecer, e acabar tentando fazer isso enquanto anda, tá certo? E nós não devemos fazer isso. Nem pessoas saudáveis, nem pessoas com Parkinson, muito menos idosas. Então, é muito importante que a gente nem pense em treinar esse tipo de tarefa, só que a gente lembre que a gente não deve fazer essas coisas no nosso dia a dia. Então, a gente não deve andar mexendo no celular, a gente não deve andar procurando coisas na bolsa, procurando coisas na carteira, a gente não deve andar lendo nenhum papel. A gente deve parar, tá certo? Prestar atenção no que nós estamos fazendo no celular, ou se nós estamos vendo uma lista de compra, ou se nós estamos procurando um cartão na carteira. Pare de andar, faça essa tarefa, e quando você finalizar essa tarefa, você volta a andar, tá certo? Então, evite fazer esse tipo de coisa no seu dia a dia. O quarta-chuva, por que nós vamos treinar? Porque esse é inevitável. Se você estiver andando e estiver chovendo, inevitavelmente você vai andar segurando o quarta-chuva. Então, é por isso que a gente vai treinar, porque esse realmente faz parte de uma das tarefas do dia a dia. A mesma coisa as bandejas, que é andar segurando alguma coisa na mão, alguma coisa que você vai ter diferentes tamanhos, e diferentes preocupações em manter o equilíbrio disso ou não, tá certo? Então, esse é o conceito, tá certo? Bom, o outro conceito que vai estar envolvido nos nossos exercícios hoje, é o espaço que você vai ter pra andar. Então, a gente vai propor aqui de novo, nossos rolos de papel higiênico pelo chão, que você vai ter em casa, eles são leves, então se você tropeçar, eles vão sair facilmente do lugar e não vão trazer nenhum risco de queda pra você, tá certo? E, pras pessoas com mais facilidade de plantar, que não tem aqueles congelamentos, que não tem história de queda, a gente vai deixar esse espaço menor, ou seja, a gente vai ter que, a tarefa vai ficar mais complexa, porque o seu cérebro vai ter que planejar, como andar num espaço reduzido, tá certo? Se você tem história de queda, ou se você tem congelamento, ou pior, se você tem o congelamento dos passos e quedas, ou seja, se você já caiu porque os pés crudaram no chão, então, pra essas pessoas, a gente vai fazer esses exercícios num espaço mais largo, num espaço mais amplo, tá certo? Pelo menos no primeiro momento, depois que vocês ficarem com facilidade, daí vocês podem ir reduzindo o espaço. Então, a gente também vai variar o espaço, tentando ajustar a dificuldade do exercício pra cada um dos indivíduos, tá certo? Muito bem! E não esqueci de falar só que a gente ainda tem o nosso cabo de passora, que é pra aquelas pessoas que precisam de auxílio pra fazer o exercício. Então, vamos chamar aqui a nossa modelo, a Aline, eu vou tirar isso aqui da frente. Vamos lá, Aline? Aline aqui. Vocês ouviram estar espirrando aqui enquanto eu falava. Então, olha, nós fizemos o corredor aqui com os rolos de papel higiênico, tá certo? Esse corredor, eu mantive o corredor pensando no corredor de ônibus. Então, mais ou menos a largura do corredor do ônibus, que você pode usar o transporte público e você poderia precisar do corredor do ônibus. Se ficar fácil, ali a gente vai mostrar, a gente vai deixar isso aqui mais estreito. Como, por exemplo, se você fosse na igreja, se você fosse no teatro, se você fosse no cinema e tivesse que andar entre as cadeiras. Tem muitas pessoas que deixam de ir a esses lugares com medo de terem alguma dificuldade para entrar e sair dessas fileiras de cadeira. Se você tem mais dificuldade, então, você pode ampliar. Você pode deixar a largura, por exemplo, do cabo de passoura, tá certo? A largura de uma porta normal que são mais ou menos 90 centímetros, tá certo? Vamos lá, então, aí. Vamos começar por aqui. Então, vamos começar pelo mais fácil. O que é o mais fácil? O mais fácil é uma bandeja... Opa! O mais fácil é uma bandeja com borda. O mais fácil é uma bandeja com borda, tá certo? E uma caneca, tá certo? Então, se a caneca... Se a linha desequilibrar a caneca, a caneca não cai, então, a tensão que ela vai castar para manter essa caneca aqui no lugar vai ser menor. Vamos lá, Lili? Então, você vai até o final, vira e volta. Andou. Virou dando passos largos para o lado e voltou. Lembra-se de ficar passos largos para poder virar como a gente treinou. Muito bem. Agora, vamos deixar mais difícil ainda com essa bandeja, tá certo? Então, vamos colocar, por exemplo, uma carrafa pet alta. Olha, é muito fácil, opa! Essa carrafa cair. Então, a linha vai ter que castar mais atenção para manter essa carrafa equilibrada. Vocês viram que ela até reduziu a velocidade dos passos, porque a tarefa ficou mais difícil. Muito bem. Certo? Bom, agora vamos fazer uma outra modificação. Desculpem, caiu tudo aqui. Agora, nós vamos trocar. Nós vamos usar uma bandeja grande com a caneca. Essa bandeja aqui, ela não tem bola. Então, a preocupação cair é maior. Ela vai e ela volta. Muito bem. Agora, vamos colocar laranja. Opa! Laranja é mais difícil. Ela rola e essa bandeja não. Opa! Vocês viram que a linha ajusta a velocidade exatamente porque a tarefa está mais difícil. Excelente! Vamos lá! Vamos continuar trocando. agora vamos usar uma bandeja menor com uma carrafinha pequena. Vocês viram também pela velocidade que a linha anda vocês percebem a dificuldade do exercício. A carrafinha vocês viram que ela cai muito fácil. e agora vamos, por exemplo, para o que seria o mais difícil de todos. Que seria uma plantejinha pequenininha com uma coisa alta, com uma pete alta. então vai lá a linha opa! Excelente! A linha e voltou. tá certo? Então vocês viram que mesmo para a linha fazer essas suas tarefas, você, a primeira tarefa era fácil, ela fez com uma maior velocidade e conforme a gente vai trocando o tamanho da bandeja e o que está em cima, o nível de dificuldade vai aumentando e a tarefa vai ficando mais difícil. bom, se para você ainda está fácil a tarefa, ou seja, você foi e voltou sem dificuldade, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar do tamanho esse corredor agora vai ficar bem estreito. Para vocês terem ideia aqui, olha, vamos imaginar que é mais ou menos o tamanho de um pé, tá certo? Mais ou menos como se fosse a distância entre os bancos de uma igreja, que é bem estreitinho, tá certo? Para a gente acabar, então, a gente treinar, vamos começar com a calafinha pequena, por exemplo, na pantejinha com bordo, tá certo? Vamos lá, a linha agora, isso, virou com passos grandes, caiu, por isso que tudo tem que ser de plástico, para que se cair ninguém se machuque, virou devagar, passos grandes e volte, muito bem, excelente, não sei nem se vai deixar mais difícil, vamos ver, vou deixar o mais difícil de todos, carrafa grande em pantejinha pequenininha, vai lá, a linha, isso, ótimo, então, vocês viram que esse aqui seria a forma mais difícil, o espaço é muito pequeno e a linha está tendo que prestar muita atenção na carrafa para não deixar cair, então, você vai ajustar entre o mais fácil e o mais difícil, mexendo no tamanho do corredor e mexendo na dificuldade que você vai ter para equilibrar o que está na sua mão, tá certo? Então, o mais difícil seria esse e agora vou mostrar a versão mais fácil, a versão mais fácil, bandeja com borda, caneca, que é baixinha, então, é fácil de equilibrar, tá certo? Aqui, nós vamos deixar esse corredor bem amplo, na largura de uma porta, tá certo? Porque essa pessoa aqui tem mais dificuldade, certo? e aqui não vai ter como eu usar o calo de passoura, por quê? Porque ela está segurando a bandeja, então, eu vou ter que ir aqui por trás para conseguir auxiliar, vamos lá, e passo os grandes, isso, passo o grande para virar e voltando, certo? Sempre quem está ajudando com a preocupação de cuidar para que você não atrapalhe os passos da outra pessoa, né? Teve um momento aqui que o meu pé esparrou, no pé está ali, isso não deve acontecer, tá certo? Tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. bom, vamos deixar um pouquinho mais difícil? Então, vamos colocar a capafinha nessa plantejinha maior, vai lá, a gente já mostrou como vocês podem ajudar, segurando aqui pelo quadril, eu estou com as pernas bem abertas, virou, e voltou. Essas pessoas que têm mais dificuldade, às vezes, a volta é muito complicada com a bandeira, a gente já falou que o virar é um momento muito crítico da marcha, principalmente para quem tem congelamento dos passos. Então, um truque é para essas pessoas, ali nós vamos só fazer a volta. tá certo? Então, ao invés de virar, você faz a volta. Vai lá, vamos, vem, aqui, faz a volta, isso, de novo, fazendo a volta, e volta, pode parar. Tá certo? Então, ao invés de fazer o giro completo, né, nessa direção, passar para essa direção, a gente faz a volta. Lembre-se que semana passada, a gente treinou a andar em círculo. Então, você já fez esse exercício, aqui, se a pessoa tem dificuldade para fazer a virada, seja pelo desequilíbrio, seja porque o pé enrosca no chão, ao invés de fazer a volta, a gente, a gente faz, a gente contorna aqui, esses fogos de papel e gelo. tá certo? Então, esse foi o exercício número 1, com vários objetos diferentes. Agora, nós vamos para o exercício número 2, que é o quê? O nosso quarta-chuva. Tá certo? Então, a linha vai segurar o quarta-chuva. A versão mais difícil do exercício vai ser com o corredor. a gente falou mais ou menos da largura do corredor do ônibus. Certo? Muito bem. E a linha agora vai andar. Vai reto, a linha. Pouco parou. E agora, a linha em volta. Isso. Muito bem. Agora, a linha fazendo o outro, contornando aqui os papéis e gelos com o quarta-chuva na mão. Muito bem. Parou? Bom, volte para cá ali, só para a gente mostrar então. Ainda está fácil para você? Você fez sem dificuldade? Então, agora ali que você vai passar o quarta-chuva de uma mão para a outra enquanto você anda. Então, a gente vai dificultar a tarefa com as mãos. andando, passo o quarta-chuva para uma mão, passo o quarta-chuva para a outra mão. Contornando, isso, trocando, trocou. Agora, fazendo oito, em volta, trocando uma mão, troca a outra, troca uma mão, troca o quarta-chuva para a outra, trocou. Tá certo? Então, vocês vão fazer os dois exercícios. Primeiro, sem trocar o quarta-chuva de mão, com a mão só, vai em volta e depois faz como se fosse uma cobrinha, né? Vai contornando aqui o solo de papel higiênico para treinar tudo que a gente já treinou com os obstáculos, e se ainda tiver espaço para vocês, vocês vão trocando o quarta-chuva de mão em mão enquanto andam. Agora, para dificultar ainda mais, vamos deixar o corredor aqui, a largura, um corredor entre os bancos da igreja, tá certo? Bem estreitinhos. Vamos lá, vem para cá então ali, vem para cá, começa aqui, isso, subiu, e vamos lá, vai lá, isso, rodando agora, fazendo o zigue-zague, isso, faz o zigue-zague, muito bem, ótimo, agora volte e vamos fazer a versão mais difícil que era as duas coisas ao mesmo tempo, o corredor e agora vamos trocando de mão em mão, trocando de mão em mão, troca, 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 agora o zigue-zague, trocando de mão, estica o braço para eles verem que você está trocando de mão em mão, isso, troca, 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 isso, excelente, então, para ficar mais difícil, você vai, enquanto você anda, você vai trocando de mão em mão, você vai trocando de mão em mão, muito bem, vamos voltar então, o corredor mais largo para as pessoas que têm mais dificuldade, o corredor está a largura de uma porta, quarta chuva novamente, amigui, certo? Aqui, eu de novo apoiando aqui a aline e vamos, aline. Ótimo, deu a volta por fora para ficar mais fácil, ótimo, e agora fazendo a cobrinha. Aqui, eu com a perna mais aberta, tomando cuidado para não atrapalhar, cuidado com o corredor da chuva, não machucar os seus olhos e podemos voltar, certo? Bom, está aqui, a gente, o corredor da chuva, eu vou só dar uma última versão desse exercício exatamente para aquelas pessoas com muito problema de congelamento e com muito problema de equilíbrio, tá certo? Que é só treinar a andar num espacinho um pouquinho mais estreito, então, por exemplo, o espaço que seria um espaço, por exemplo, entre os móveis, o espaço de uma porta mais estreita, o espaço entre uma mesinha de centro e um sofá, tá certo? Então, agora o exercício vai ser apenas andar num espaço mais estreito e agora usando como apoio o meu carro. De passura, eu com a mão para baixo, a linha com a mão para cima, então, sem dividir a tensão, sem ter nada nas mãos para aquelas pessoas que têm muito congelamento. Passou por aqui, ali, voltou, isso, isso. Se a pessoa conseguiu fazer bem, a gente pode ainda tentar reduzir um pouquinho mais o espaço, um espaço como se fosse, então, aquele espaço entre os pampos da igreja, por exemplo. Então, de novo, eu seguro aqui e vamos ali, agora, andando nesse espaço menor, tanto a volta para não fazer o giro e voltando para fora. E voltando para fora. Certo? Bom, então, vocês viram que a gente deu uma série de possibilidades para que vocês possam fazer o treinamento da marcha. Então, a gente fez uma variação do espaço, espaço menor, espaço maior, a gente fez uma variação da dificuldade com as mãos, então, panteja maior, panteja menor, objeto mais baixo, objeto mais alto, o quarto da chuva segurando numa única mão, o quarto da chuva segurando nas suas mãos, eu usando como auxílio a minha mão no quadril e a pessoa dividindo a atenção, seja com a panteja, seja com o quarto da chuva ou se a pessoa não consegue fazer suas coisas ao mesmo tempo, se ela tem muita dificuldade para dividir a atenção entre essas suas tarefas, então, elimina a tarefa dos braços, não tente, não force fazer a outra tarefa, volte então com o nosso cabo de passoura e mexa só no espaço no chão, então, você elimina a tarefa com os braços e mantém só a tarefa de andar em espaços mais estreitos, mexendo então na largura desse corredor com os papéis higiênicos, tá certo? bom, eu espero que vocês experimentem todas as formas, achem a forma mais desafiadora para vocês e insistam no treinamento para que vocês possam manter a capacidade de andar em ambiente interno, em ambiente externo, em ambientes congestionados para que vocês não deixem de irem em lugar nenhum com medo de caírem, com medo de travarem, com medo das pernas não funcionarem, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a gente sabe que tem pessoas que deixam, por exemplo, de ir para o teatro, que deixam de ir para o cinema, que deixam de ir para a igreja, porque ficam apavoradas em passar ali num espaço muito pequeno e congelarem e terem problemas e chamarem atenção. Então, faça os exercícios para que você não fique com receio de ir para lugar nenhum, tá certo? Então, muito obrigada, a partir da semana que vem a gente continua se encontrando, agora não mais às 16 horas, mas às 17 horas com a próxima campanha do Amparo, que é Rede Amparo Responde, pessoa compacta o que perguntou. E, a partir da semana que vem, a gente vai dar uma chance para aquelas pessoas que não começaram o nosso programa Texto Começo. Então, se você não começou o Texto Começo, você vai ter uma nova chance a partir da semana que vem, a gente vai ter todo o conjuntinho das lives, tá? Primeira semana, lá no site da Rede Amparo, para você começar a terça primeira semana e assim sucessivamente. A gente vai colocar a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, a quinta semana. Então, se você já começou conosco e já completou os 10 exercícios por dia, parabéns! Se você ainda não fez, não perca essa segunda chance. Então, comece novamente principalmente com os exercícios da primeira semana que vão estar disponíveis no site da Rede Amparo a partir de segunda-feira. Muito obrigada! Foi uma grande alegria, um grande parceiro poder estar com vocês nessas semanas. Vou sentir a falta de vocês.